Na marcação, aí Cicinho, o Elano já vai fazendo o giro por trás que tava faltando, ó, toque de cabeça, GOOOOOOOL! Aí cruzamento, vem bola pra área, a chance do gol, GOOOOOOOL! Boa cobrança de falta, Wagner Love, Elano, pra Wagner Love, olha o gol, olha o gol, GOOOOOOOL! Botou na frente o Rabinho pro Michael, partiu o Michael na velocidade, levou a vantagem, linha de fundo, olha o gol, GOOOOOOOL!